No boné E vamos lá, e aí galera Tamo aí ó Fazer um teste aí do GM pesqueiro Vamos ver se bate as traíras Só fica sempre do lado aqui ó Vamos ver se bate umas trairinhas aí Vamos lá, primeiro arremesso Chegou traíra hoje Cara Quem sabe ela não bate hoje mesmo né Vamos lá ver Vamos ver Opa Bateu Vamos para outro arremesso Olha lá ó A Gabriela e a Estela Estão aí na expectativa de sair um peixe dentro d'água A Gabriela não curte o canal do YouTube Nem a Estela também Tá louco Elas não dão nem uns likes Boa Vou prestar atenção ali e bobear Vamos de novo Que estouro hein Você viu O que ela faz Gabi Não viu? Vem aqui do lado aqui para você ver Só sai de trás Que coisa linda Deve ter um matinho na isca Que porrada Que porrada Que porrada Monstro Que porrada Monstro Vamos de novo Que porrada Monstro Cara Ela está lá ainda Essa machucou ela Vamos lá Vamos pegar essa trairinha aí Na toca O que você fez? Não é para jogar essa coisa aí dentro, Estela Eu estou tirando? Você está jogando? Perdi uma traíra, galera Mas vou pegar outra lá no canto agora Essa com mais emoção Nossa, que pena que vocês não viram o jeito que ela faz Faz um barulhão Né, Estela? Você viu? Olha lá Está vindo, galera Está vindo Está vindo Está aqui a bicha Aí, olha Escapou Escapou mais uma Ela está ali? Eu acho Escapou, galera Escapou e embolou tudo aqui Vamos lá no mesmo lugar Ver se vem mais uma Legal, né? Você viu? Duas perdidas já Próxima eu tiro ela dentro da água Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho, né? Muito brava Vamos indo para lá Joguei errado aqui Vamos indo lá no canto Olha lá, galera Viu? Aí, olha Pescaria esportiva GM pesqueiro Já perdi duas traíras E vou pegar uma agora Olha lá Quer ver? Vou pegar uma agora Olha aí Aqui, olha Essa é grande, hein? Olha a onda que ela fez Passando aqui Caramba, olha Agora já perdi duas traíras Agora eu pego Olha a mesquinha trabalhando aí Que legal, olha Vem, Gabi Vem, meninas Vamos lá GM pesqueiro Vamos ver Cadê essa traíra Aí, olha Vai me errar Arremessão Arremesso bonito Merece uma traíra Escapou de novo Escapou de novo Não pode olhar para o lado Está vendo, galera? Olhou para o lado Escapou de novo Não é, Estela? Escapou de novo Terceira Já que eu perdi Fui olhar para o lado Vi um barulho delas Batendo Eu não sei o que Ali, atacando Algum peixe A onda Aqui? Ali Olha, Estela Vi uma onda De uma ali Vamos pegar uma lá No canto agora Entendeu? Vamos lá No canto, galera Vai estar ruim hoje Perdi três já Três? Tomara que essa saiu no vídeo Vamos lá Pescaria esportiva Do GM Pesqueiro Vamos bater umas trairinhas Os meninos aí Estão loucos Para ver uma traíra Saindo dentro da água E eu também estou Olha lá, galera Aqui, olha Bicho De novo Quatro vezes Quatro perdidas Quatro Tomara que deu para ver bem O estouro aí Cinco Cinco vezes Ai meu Deus Segue naquela árvore ali Dá uma olhada naquela árvore ali Duda Você acha alguma isca ali Estela E Gabi Naquela no chão aqui Aqueles galhos ali Um sapinho desse aqui Tipo um sapinho igual esse Mas acho que é de outra cor Cinco traíra, galera Perdi Ó, bateu de novo ali Vamos ver se ela bate de novo Ah, galera O que eu estou fazendo? Perdi de novo Nada? Nada? Não está aí? A hora era para estar Pescarinha esportiva aí Do GM pesqueiro Já perdi sete traíra Agora já vai subir Eu queria ver Como é que tira uma Como ela tem uns dentão grande Eles tem uns dentes grandes Igual traíra Também vou então Então vamos lá Você vai ver no outro? No outro não tem Só tem nesse Só vou tentar naquele canto ali Só para vocês verem como é Ah, mas já deu para ver É bem legal, né? Você já pegou uma vez Já E esse eu vou postar Eu vou postar Eu perdendo a traíra Tá louco Vamos ver esse daqui Agora vamos indo jogando Daí nós vamos embora Tchau Tchau Tchau